Muito bom. Vamos lá para o parcial, Jacques. Quero ver como é que está a situação aí. Deixa eu ver de novo o parcial. Graça e Paz, 283. Lagoinha, 158. Ela mudou agora. Isso aí mudou por quê? Já são uns 70 pontos? Vocês estão pontuando antes. Vamos lá. A gente já está adiantando. O pessoal quer adiantar demais. A gente teve uma prova relâmpago durante a semana. Vocês receberam a ligação. Tinha que fazer, escolher um tipo de top 10. Na opinião de vocês, top 10 de alguma coisa. Tinha que fazer. Foi em cima da hora. E todas as duas equipes conseguiram fazer. Então, 70 pontos para vocês. 70 pontos para vocês também. Valeu, parabéns aí. Conseguiram. Vamos conferir, então, o primeiro top 10 da Lagoinha. O que vocês fizeram do top 10 de quê? Fala aqui. Filmes? Filmes góspios. Filmes góspios, sim. Top 10. Vamos ver, então, o top 10 da turma aqui da Lagoinha. Vamos lá. Começa agora o nosso top 10 da Rede Adolescentes. E em décimo lugar, a Filho do Pastor. Isso é o que você diz. Isso é o que você diz. Mas o que Deus diz? E em nono lugar, corajosos. Onde estão vocês, homens corajosos? É hora de levantarem. E em oitavo lugar, a Prova de Fogo. Você não pode amar ela, porque você não pode dar o que você não tem. Em sétimo lugar, o filme O Poder da Graça. For você todo dia. E em nosso sexto lugar, desafiamos gigantes. E em quinto lugar, o filme O Poder da Graça. E em nosso segundo lugar, o livro O Poder da Graça. Mais bacanas que eu já vi na minha vida até hoje, que fala do amor de Deus aí, de mudança, redenção. Veja esse filme. Está muito legal. Vocês, o top 10 de vocês foi o quê, velho? Nós fizemos o top 10 melhores jogadores brasileiros cristãos. É mesmo? Vamos lá, então, saber os jogadores. Eu não entendo nada, bicho. Não entendo de futebol, nem de jogador. Vamos lá ver o top 10 de vocês aí, velho. Que legal, criativos aí. Vamos ver, roda aí. E aí, galera? Nós somos adolescentes da comunidade evangélica Graça e Paz. Nós vamos apresentar agora o vídeo dos 10 melhores jogadores brasileiros de futebol cristão. Vai lá, chama o seu tio, seu pai, seu papagaio. E vamos que vamos. O país do futebol. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Então tira o pé do chão e agora... Nossos estádios ficarão lotados Não só pra diversão Haverá apenas uma torcida Muito bem! A ordem que vocês colocaram ali é a ordem de que? Melhor mesmo? O Rivaldo é o melhor de todos aí Eu só entendo o Cacá porque eu conversei com ele Tirei onda agora Palmas pra vocês, palmas pra vocês Mandaram muito bem Foi prova de última hora Vamos ver a parcial agora Agora sim com a correção Beleza 353 228 Mostra a parcial de novo A situação da Lagoinha aqui Fechou o tempo A graça e paz vem passando por cima A diferença é o seguinte A primeira prova Vou trazer aqui De coordenação motora Cada prova vale 45 pontos E é o seguinte Presta atenção Para vocês terem chance de ganhar Vocês tem que acertar E vocês tem que errar Se vocês errarem Ou se vocês acertarem Já era Vocês já faturaram E vamos pra semifinal Então vamos lá Primeiro para o ímpar Nós vamos mostrar o vídeo Vamos ver o vídeo primeiro Como é essa prova aqui Que tem 60 segundos Para ser executada Ela é muito simples Vamos lá Roda o vídeo Começa com o copo Vermelho Vai passando os copos Vai passando os copos Para baixo Até o vermelho Ficar na base Olha lá Tem 60 segundos Para fazer isso Se cair Tem que pegar E colocar Tem que encaixar de novo Para depois fazer O procedimento Vamos tirar para o ímpar Para ver quem começa Quem decide quem começa Para o ímpar aqui Vamos lá Vem alguém de vocês aqui Para o ímpar querida Ímpar Então você quer qual? Vai Par Você tem o direito É quatro é par Você também É complicado Você quer começar Quer que eles começam? Não pode deixar eles começarem Ninguém quer pegar o negócio Quem vai começar de vocês Quem vai fazer? Você mesmo? Aqui Eu parei de beber Tem muito tempo Estava vendo duas Aqui tem uma Que confusão Sua irmã? É Nós somos gêmeos Mas não precisa nem falar Você é a? Larissa E ela é Larossa Luísa Luísa Beleza Vamos lá Fica aqui querida Tem apoio Presta atenção Só para entender Se você não conseguir Já era Se não conseguir Já ganharam Se conseguir Tem que torcer Para eles não conseguirem Beleza? A gente já fecha o programa aqui Quero lembrar Porque depois que der o resultado Já vai ser a confusão E aí a banda já vai tocar E tal Primeiro aqui Adelson Fala do seu culto aí Meu querido Culto do gueto Toda segunda-feira Na Igreja Batista da Lagoinha No espaço No tabernáculo agora Agora não Já tem um tempão E lembrando também o seguinte Amanhã é o primeiro domingo do mês Isso significa que Tem Santa Cena e Lagoinha O culto das dez Amanhã no caso E às nove horas da manhã Beleza? Atenção Vira e vira então Isso Você sacou a parada Você vai jogando aqui Um por um Um por um Até o vermelho ficar aqui de novo Ok? Vamos lá Tempo na tela O povo lá tá Com o sovaco O sovaquinho fica suado Rapaz Escorre um Escorre um gambazinho ali Atenção Roda o tempo Valendo Tem que ser rápida Coloca em cima de novo Isso vai O vermelho tem que ficar na base de novo Coloca em cima de novo Tem que ter rapidez mais calma Se perder Comunidade Evangélica Graça e Paz Já vai pra semifinal Disputar Coitava Prisperiana Que mandou muito bem A turma da Lagoinha Tá apreensiva Faltam 33 segundos A turma da Graça e Paz Torcendo mais do que nunca Pra dar errado O desafio De coordenação motora O vermelho tá no meio 23 segundos Eu acho que vai ficar difícil Volta lá em cima Tá complicada a situação 18 segundos 17 Tá no meio Tem que correr A turma da Lagoinha Tá tensa Porque precisa que acerte Precisa que o outro grupo R 9 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 Quem ganha a comunidade Graça e Paz Vamos lá A gente vai encerrando o programa Valeu Lagoinha Parabéns Parabéns Valeu a todos A gente encerra Com a festa da Comuna Graça e Paz Que encontra Coitava na semifinal Fiquem com Deus Deus abençoe vocês